Tome que malsinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, hoje, hoje, alô e hoje, era para ter saído um blocozinho de notícias relativamente aos videojogos. Mas o que é que sucede no mundo dos videojogos? Não há notícias. Ai, ô cadáx, estou farto de ver notícias, notícias da pila. O cadáx nem sequer consegue comentar essa porcaria. O que é que eu vou comentar? Que um gajo norte-americano gastou não sei quantos mil euros em porcarias no diablo. Que não sei quem, falo gajo, vai estar agora gratuito. Não, não vou estar a perder o meu tempo com essa bodega sem jeito nenhum. E então o que é que sucede? O cadáx, então, resolveu fazer mais um compiladozinho das notícias relativamente a filmes e a séries. E a gajas, oi, e as gajas, não. Peço desculpa. Peço desculpa. Se calhar induzi-vos em erro. Não vou trazer nada relativamente a gajas. Peço desculpa. Meus amardinhos, já como abertura vou-vos falar então um bocadinho sobre a saga de uns filmes que toda a gente conhece, então, que é o Pesadelo, em Elm Street. Acho que toda a gente conhece. É aquele gajo que a cara toda queimada, que vos aparece, então, nos sonhos, não sei o quê. A cara do gajo está mais ou menos como está o meu fígado agora. A cara da figadeira, aí, assim, porra, vocês já sabem, né? Dubinho, ok. Peço desculpa. Peço desculpa. Meus amardinhos. Eu não sei se posso chamar aqui de um reboot. Eles trocaram o ator principal, então, que fazia de Freddy Krueger. E ficou o quê? Uma bosta. Um bosteiro. 100%. Porquê? Porque o público já se habituou, então, a ver aquele ator como Freddy Krueger. E o que é que sucede? Saiu, então, uma notícia que o ator principal poderá voltar, então, ao papel de Freddy Krueger. Que era espetacular mesmo. Espetacular. Então, o que é que sucede? Acho que o escritor, ou o produtor, ou o diretor fez assim qualquer coisa. Está a tentar, então, convencer o ator. Que eu tenho aqui o nome dele. Esqueci-me de dizer. Coitadinho do homem. Chama-se Robert Englund. 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 Robert. Ok. Oh, Robert. Oh, Robert. Anda cá a fazer outra vez de Freddy Krueger. Anda cá, Robert. Mas o que é que sucede? Porquê que o Robert não aceita? Oh, Robert. Oh, Robert. Oh, Robert. Oh, Robert. Não sei se vocês sabiam. O homem está com 75 anos, meus amiguinhos. 75 anos. Vocês pensavam que o gajo tinha 20. Mas não. O homem já está com 75 anos. E, obviamente, já começa a ser um bocadinho difícil, não é? Encarrenar certos papéis, não é? Mas, esperemos por melhor. Pá, eu adoraria vê-lo outra vez como Freddy Krueger. Pois é, como vocês sabem, a Marvel está a esgalhar forte e feio no que toca. O filme e a séries, ok? Quando eles respiram uma vez, só uma vez, sai logo uma série e um filme, ok? Da Marvel. E estão-nos um bocados a bombardear. Acho que, às vezes, se calhar chega a ser um bocado exagero o quanto eles nos estão a bombardear de filmes e séries. Sem uma cena que está aqui que é Miss Marvel. Miss Marvel. Eu vou-vos deixar uma imagenzinha, ok? Apesar das críticas muito boas à série, que elas ainda não viam, atenção. Tenho muita coisa para trás para ver. Lá está. Está a sair tanta coisa que eu não estou a conseguir acompanhar, ok? Eu vou-vos deixar um posterzinho para vocês verem, ok? E só de vocês olharem para o póster, não me dá vontade de ver. Não dá, pessoal. Não dá. Peço desculpa a quem está... Ai, ó cadastro. Ai, mal eu vi o póster. Dei-me lá a vontade de ver. Não, eu não. É o contrário. Só de olhar para o póster, não me dá vontade de ver. Que é mesmo assim. Não me dá vontade de ver. E o que é que eu sei? Lá está. Apesar das boas críticas à série, é uma das menos assistidas do Disney+. Ou seja, provavelmente muito do pessoal. Tive exatamente a mesma opinião que eu. Vi uma miudita estúpida na capa. Olha. 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 Não quero ver. Não quero. Não quero ver. Não sei se terá algum seguimento na história. Como vocês sabem, a Marvel faz uma cena que parece que junta ali as séries e os filmes. E depois parece que se vocês não virem o filme anterior, já não estou a perceber nada. E depois o filme anterior dá um trailer para a série. E se vocês começarem a ver a série, já não veem aquele trailer. E parece que já fica... Mas este não me apetece ver. Não me apetece ver. Olha o cadastro. Mas vais perder muita coisa da história. E pá. Não sei mesmo. Não me apetece mesmo nada. Parece muita cocó. Mas para o pessoal que já viu a série. Ou o primeiro episódio. Ou qualquer coisa. Faz sabor. Dizem nos comentários. Passamos para... Na minha opinião. Se calhar a melhor série que eu vi. Ok. Vocês podem discordar. Ok. Mas provavelmente a melhor série que eu vi. Então foi Breaking Bad. Meus amorzinhos. Eu gostei mesmo daquela série. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu gostei mesmo daquela série. Posteriormente saiu então um spin-off. Que é o Better Call Saul. Que eu não vi nenhum episódio. Ok. Estou mesmo a falhar. Porque acho que é dos mesmos escritores. E se calhar a série está ao mesmo nível. Ok. Eu tenho que... Urgentemente tenho muita coisa em atraso. Foi aquilo que eu disse. Pessoal. Tenho que pôr isso em dia. O que é que sucede? Eles a seguirem então a esta série. Provavelmente vão fazer outro spin-off. Epá. Eles estão... É porque devem ter muito público. Ok. No Better Call Saul. Devem ter muito público. Para então pensar em fazer outro spin-off. Eu não sei quantas temporadas é que saíram. Ok. Do Better Call Saul. Mas. É uma coisa que... Mais uma que quero pôr em dia. E para finalizar. Meus amiguinhos. Todos me conheço o Flash. Certo? Flash. 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 Aquilo gajo corre bem rápido. Certo? O gajo... O ator principal tem aqui... Chama-se Ezra Miller. Ok. Ezra. Eu vou deixar a fotozinha do gajo a passar. O que é que sucede? A DC já veio dizer que provavelmente não será o mesmo ator que vai fazer de Flash nos próximos tempos. Porquê? Perguntam-me vocês. Oh, carajo. Porquê? Porquê? Eu até gostei de vê-lo de Flash. Porquê que o gajo não vai fazer de Flash? Porque, segundo o que percebi, este gajo está a ter muitos problemas com a justiça. Ok? Só faz bosta, basicamente. Só faz bosta uma atrás da outra. Mas o que é que sucede? É isso que uma pessoa se pergunta. Vocês já repararam na cara do bicho? O gajo parece que não faz mal a ninguém, meu. O gajo parece um totó da pior espécie, meu. E mesmo na série, eu penso que é assim aquela coisa meio totosada. Parece que não estou a vir a fazer nada. Tenho certeza que é a mesma pessoa. Não sei, meu. É que eu parece que, imaginemos, apetecia-lhe mandar uma chapada na tromba. Arrancava-o logo a cabeça. Seguramente. Seguramente. Porque não parece esse tipo de pessoa. Mas pronto, as aparências iludem. Por isso, provavelmente, eles já estarão, então, à procura de um novo... Hum... Ator, então, para fazer de Flash. E aí, se só esperam que tenham gostado de mais este bloco de notícias, portem-se bem, já sabem. E não. Façam-os negros.